Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como que funciona o suporte comigo. Bom galera, antes de tudo peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ative o sininho para receber as novidades do canal. É de extrema importância que vocês vejam o vídeo por completo para entenderem como funciona o suporte comigo. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele vocês ficam por dentro de tudo do canal, onde você vê todos os vídeos que saíram para ele. Nele tem enquetes para escolha de no recoil que são postados no Reels do Instagram e escolha de conteúdo para o YouTube. Além de você ver o feedback do pessoal que comprou algum produto, script ou suporte. Você também pode entrar em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas ou pedirem suporte. Os destaques são divididos pelos adaptadores, pois assim fica mais fácil para vocês irem para os vídeos dos seus respectivos adaptadores. Também tem a aba de scripts, onde cada um vai ser identificado por free ou pago. E se você quiser se aventurar no free, você pode configurar ele. Cada script vai ter uma legenda se é do ChronoMax ou ChronoZen, ou de configurações já prontas do Strike Pack. Então, me sigam lá no Instagram. Então, galera, eu queria deixar uma coisa avisada antes, que agora eu estou vendendo skins do Warzone, tá certo? Então, se você quer comprar skins, passos de temporada, tudo que for em relação ao Warzone, é só entrar em contato comigo, que vai ser tudo enviado por presente, tá bom, pessoal? Não é um lock nem nada do tipo, é uma coisa bem tranquila de se fazer e você recebe por presente. Então, só entrar no link do WhatsApp que está na descrição e falar comigo, beleza? Então, pessoal, o suporte é bem simples e fácil. Primeiro, vocês têm que entender que vocês precisam de um PC para baixar o aplicativo Ndesk. Ele é um aplicativo que faz com que eu possa acessar o seu PC e ir lhe explicando tudo o que você quer saber sobre o respectivo adaptador, tá certo? Não se preocupem que esse aplicativo não é instalável, ele é executável. Então, baixou e abriu, ele já vai funcionar, não precisa instalar nada. Caso você não queira fazer desse modo, você tem a opção de chamada de vídeo por WhatsApp. Você faz tudo e eu só vou lhe dizendo o que vai fazer. Porém, tem o seguinte, cada suporte tem um tempo. Eu fazendo os negócios é mais rápido do que eu lhe falando, porque você vai ter que pegar o mouse e ir perguntando se é esse ou aquilo outro. Então, é importante que você faça do primeiro jeito que eu falei. Se for uma opção muito assim que você não queira mesmo, aí vai ter por chamada. Mas, lembre-se, tem um tempo para fazer tudo. Além de entrar no PC, eu ligo pelo WhatsApp para que você retire suas dúvidas comigo sobre script, configurações de adaptadores e afins. Todo suporte, ele é feito por mim, então não tem como outra pessoa fazer. Sempre vai ser eu. Pessoal, eu sou bem direto e explico tudo para o suporte que foi pago, tá certo? Então, é importante que vocês façam perguntas para tirar suas dúvidas e não fique com medo de perguntar, tá certo? Vocês têm uma hora para perguntar, então perguntem tudo. É melhor você ter uma dúvida sanada do que continuar com dúvida, tá certo? Cada pessoa tem o tempo de uma hora para fazer o suporte. Então, é importante que você que marcou o horário esteja nesse horário, pois se você se atrasar, o tempo vai ser diminuído, pois as horas seguintes tem outras pessoas que estão esperando pelo suporte. Se caso eu me atrase, eu geralmente adiciono o tempo que eu me atrasei. E dependendo do caso do atraso, eu coloco para uma outra hora, tá certo? E a forma de pagamento é por Pix. Quando o suporte acaba e você vai testar, você vai tendo suas próprias dúvidas. Então, eu dou pós-suport, que é quando você tem essas dúvidas de teste que você mesmo tem. E você pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp que eu vou tirando elas. O suporte para cada adaptador é bem simples e fácil. E tudo vai depender muito do que você precisar. Por isso que muitos que chegam para mim no WhatsApp falam assim, quanto é o suporte e não sei o que. Eu falo assim, depende do que você vai precisar. Então, no Steam Apex eu deixo uma configuração muito boa em qualquer jogo, utilizando o Ndesk. Porque, como vocês sabem, o Ndesk pode ser usado pelo celular. Então, eu pelo PC consigo mexer no seu celular e a gente vai fazendo tudo por ligação. Porque como no Steam Apex você consegue mexer pelo Bluetooth no celular, fica até mais fácil. No Strike Pack você tem duas opções. Que é a configuração completa, onde eu ensino como comprar o Modepass e ajustar o Modepack e configurar os paddles. E a segunda é apenas a configurar Modepack para qualquer jogo. Eu sempre faço um pacote para isso, tá bom? O ChronoMax é apenas configuração de script. Daí eu estou esperando o meu chegar para eu poder fazer de teclado e mouse para o ChronoMax. No Titan 2 eu ensino como adicionar placa Bluetooth, teclado e mouse, tirar a recoil das armas na configuração dos scripts que tem lá. Configurar scripts e os Titan Packs. Além de ensinar vocês a como usar o Computer Vision que tem nele, tá certo? Já no ChronoZen eu ensino como configurar teclado e mouse, Game Packs, configurar scripts e fees, venda de scripts pagos, configuração de scripts pagos. Porque se você comprou de gringo e quer ajudar a configurar, é só você falar comigo que eu também ajudo. A configuração do script free pessoal que tem lá na comunidade é o que eu faço todo santo dia. Então pode chegar cliente do Arzone, do Apex Legends, do Fortnite, do R6. Que eles sempre vão chegar assim. Olha, eu quero configurar esse script aqui. Um exemplo, se for do Arzone, geralmente eles chegam com os scripts do Taylor. Pedem para configurar o Apocalipse, Sicário e assim vai. Dependendo do jogo e também da dificuldade do script, é que tem o valor, tá certo? Mas antes de eu falar o valor do script, eu sempre peço para você que veja o vídeo que tem no YouTube. Porque eu sempre faço vídeo desses scripts no YouTube, tá certo? O valor que é cobrado não é da venda do script, é da configuração que eu vou fazer nele. Exemplo, tem gente que não sabe ajustar a recoil. Então eu vou lá e explico o comando e como ajustar o recoil e o cara ajusta. Tem gente que não sabe nem o que é vertical e horizontal, então eu vou lá e explico. Tem gente que não sabe quais valores colocar no iAssist. Então eu vou lá, faço o negócio e coloco o valor do iAssist que ele quer no script. Então tudo é feito por chamada. Ele sempre vai ver o script lá do Taylor que ele está usando. E eu sempre vou falar, ó, aperta isso e isso, que é assim. Bota valor tal, bota valor tal e no final salva, tá certo? Sempre que você chegar me perguntando o que quer fazer um suporte mais barato, eu sempre vou indicar um script free para fazer o suporte dele, tá certo? Isso pode ser de qualquer jogo. Muitos clientes compram scripts pagos e muitos não têm a resposta que aquele script passa quando vê o vídeo. Você pode entrar em contato comigo que eu ajudo você a configurar esse script. Daí você diz se ele é bom ou ruim. Mas você não precisa enviar o script, você só precisa me dizer os comandos para poder te ajudar. Pessoal, é muito importante que quando você entre em contato comigo, você já saiba o que você quer, tá certo? E outra coisa, não façam esse tipo de pergunta. SG, eu quero o melhor script para tal jogo. Porque eu sempre vou passar um script caro com suporte caro. Então, para você não ficar reclamando do valor, porque tipo assim, se é o melhor script que você quer, então você vai ter que gastar. São scripts que nem tem na comunidade, porque em comparação com a da comunidade, esses scripts são melhores e são caros. E nem sempre são comigo que você tem que comprar. Às vezes você tem que falar lá com o gringo para ele comprar e eu dou o suporte dele, entendeu? Então é muito importante que você não chegue perguntando isso, porque senão vai doer no bolso, tá? Se você é do teclado e mouse no Cronozen, eu aconselho que você primeiro tenha o mouse da Logitech Hero G502 16K de DPI para usar no MT2 Zen, seja em PC ou em console. Ele é recomendado para usar no Cronozen. Porém, se você não tiver esse mouse, provavelmente pode dar problemas de comer pixel. O teclado pode até ser um Itaútec, mas o mouse eu aconselho a usar esse do Logitech, pois funciona bem melhor, tá certo? Sempre que você entrar em contato comigo sobre o teclado e mouse, eu vou perguntar se já funcionou dentro do jogo e peço que mande uma foto do mouse e teclado. Porque muita gente manda foto do teclado e mouse para mim e eu meio que deixo já registrado, então eu sei se funciona ou não no suporte, ou se como ou não como em pixel. Então, antes de você entrar em contato comigo, veja o vídeo de teclado e mouse e teste. Veja se funcionou dentro do jogo. Daí a configuração mais fina deste que eu faço. Por que, pessoal? Isso é um respaldo meu e seu, pois não ter os periféricos certos possa ser que não funcione e, infelizmente, quando eu abro o suporte e explico tudo, eu não faço reembolso, pois já foi avisado que existem periféricos que funcionam 100% com o Zen. E tem um detalhe também que é muito importante eu falar aqui. A minha função de teclado e mouse é apenas mapear botão e deixar o mouse já configurado, tá certo?